Eu sou o Rodrigo César, sou natural do estado de Minas Gerais. Eu nasci numa família que era de uma igreja tradicional, igreja evangélica tradicional. Meu pai e minha mãe eram dessa igreja e nós vivíamos uma vida boa, não faltava absolutamente nada. Uma família unida até então, mas houve um momento que tudo isso mudou. Meu pai, ele se afastou da igreja, saiu e aí vieram uma sequência de perdas financeiras. Ele tinha um bom emprego, um bom trabalho, saiu desse trabalho, começou a fazer investimentos errados que levaram ele a estaca zero. A gente foi vendo a cada dia ele perdendo, perdendo, perdendo. Mas o fundo de poço foi quando, na época eu tinha 9 para 10 anos de idade, o meu pai deixou a nossa família. Nós éramos quatro irmãos, eu o mais velho e ele trocou a nossa família por outra família. Ele nos abandonou. A minha mãe, com quatro filhos pequenos para criar, para cuidar, nós começamos a passar muita necessidade, muita dificuldade. Naquele momento nós conhecemos a miséria. Na nossa casa eram um mês com água, três meses sem água. Um mês com luz, três meses sem luz. Aquela dificuldade, alimento era muito difícil, uma vida muito difícil. Por conta desse abandono, nasceu um trauma, né? Porque eu, particularmente, por ser o único homem da família, eu era muito próximo do meu pai. Ele tinha o meu pai como um exemplo, né? Da noite para o dia é como se o céu desabasse, né? Ele deixou de ser aquele super-herói que eu me espelhava e se tornou um vilão. E aí eu comecei a ficar revoltado, revoltado com a vida e aquela falta que o meu pai fazia, eu comecei a tentar preencher com outras coisas. Tanto que, com dez anos de idade, pela primeira vez eu experimentei a bebida. Por conta dessa família, que ele nos trocou, que ele trocou a fé que ele vivia, ele acabou se matando. Houve um dia que nós recebemos uma ligação, a minha irmã recebeu uma ligação, e a pessoa disse assim, olha, vem aqui, porque o seu pai fez uma besteira. Ela não disse o que tinha acontecido. Quando nós chegamos na casa onde ele vivia com essa família, nós nos deparamos com a pior cena que eu já vi na minha vida. O corpo do meu pai pendurado numa porta. A minha mãe, ela conheceu a Igreja Universal através do convite de uma vizinha. Ela começou a ir na igreja. E esse trauma que eu já tinha por conta do meu pai, imagina, o trauma do abandono do meu pai, se juntou com o ódio que eu tinha da Igreja Universal devido a tantas fake news, e a prisão do bispo e a minha mãe na igreja. Na igreja do bispo que estava preso. Então, além dos meus problemas, eu comecei a perseguir muito a minha mãe por conta da igreja. Sem conhecer a igreja. Me lembro que ela, quantas vezes ela pegava uma garrafa com água e colocava ali em cima da televisão. E os pastores oravam, eu ficava observando aquilo ali. E quando terminava, ela pegava aquela água e me oferecia. E eu dizia para ela assim, eu não quero essa água nojenta, tire isso da minha frente. E o interessante é que eu não sabia nada com respeito à igreja. Eu via envelope do dízimo, eu via envelope escrito Fogueira Santa. E eu não sabia nada que era aquilo, minha foto dentro daqueles envelopes. E na verdade, era ela já usando a fé. E ao mesmo tempo que eu tinha esse ódio, essa raiva com respeito à igreja, e perseguia ela por conta da igreja, eu via também uma mudança. Uma mudança no comportamento da minha mãe. E a minha mãe indo na igreja, um tempo eu lembro que uma madrugada, a gente dormindo, de uma hora para outra a gente escutou um barulho como se algo tivesse explodido dentro de casa. Quando nós chegamos na cozinha, o armário caiu no chão. E estava ela rindo daquela situação. Eu falei, mãe, a senhora está doida, está maluca? O armário caiu, a senhora está rindo. E ela me disse assim, meu filho, você não lembra que a gente não tinha nem comida para comer? Caiu porque está cheio. Porque Deus foi honrando a fidelidade dela, foi abençoando. Pouco a pouco, aquele ódio que eu tinha, aquela revolta que eu tinha, foi mudando. E a transformação dela foi o que provocou a minha transformação, foi o que provocou a minha mudança. Há muito tempo que ela já não me convidava para ir para a igreja. Mas teve um carnaval que eu estava me preparando para sair. E ela disse assim, meu filho, não vai não. Vamos comigo para a igreja. Há muito tempo que ela não me chamava. Eu falei, não, não vou sair. E eu fui. E naquela festa de carnaval a gente se envolveu numa confusão, numa briga. E a gente quase morreu naquela confusão. E eu me lembro que no meio daquela confusão toda, a única coisa que eu me lembrava era da minha mãe falando comigo, meu filho, vamos na igreja comigo. E veio aquele pensamento, aquela voz que me disse assim, se você estivesse na igreja, você não estaria nessa situação. Era uma terça-feira, lembro, como hoje, no ano de 1999. E naquela terça-feira, minha mãe não tinha ido na igreja. Ela nem sabia, nem fazia ideia que eu tinha ido na igreja. E uma coisa que me chamou muita atenção é que na porta da igreja tinha um obreiro. E quando eu cheguei, esse obreiro me deu um abraço e disse assim, seja bem-vindo. Coisa que lá fora era uma coisa incomum. A gente estava acostumado a ser desprezado, maltratado e aquele obreiro me recebeu com um abraço. E quando o pastor subiu no altar e começou a falar, a pregar, a orar, foi como se o próprio Deus estivesse assim, me limpando completamente. Aquele peso, aquele trauma, aquele vazio que eu carregava, saiu de dentro de mim. Mas naquele primeiro dia que eu coloquei os pés na igreja, eu demorei para vir, mas não demorei para me entregar. Um mês, depois que eu estava na igreja, tomei a decisão de me batizar nas águas, me entreguei. Porém, quando se falava do Espírito Santo, eu buscava, queria receber o Espírito Santo. Eu lembro das palavras do meu primeiro pastor dizendo assim, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai permanecer na presença de Deus. Eu comecei a buscar. O pastor começou aquela vigília com uma busca. E por volta de uma hora da manhã, eu estava diante do altar, lembro perfeitamente o lugar que eu estava ali, diante do altar. Eu me derramava, eu dizia, meu Deus, eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero o Teu Espírito. E naquela madrugada, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Naquele momento, foi como se aquele vazio, aquela falta que eu tinha do meu pai, aquela ausência, o Espírito Santo supriu. Aquela lacuna que existia, porque quando o meu pai nos deixou, ele deixou também um vazio dentro da gente. O Espírito Santo nos preencheu. Se cumpriu aquela palavra que Jesus disse, eu não vos deixarei órfão. Naquele dia, eu deixei de ser órfão. Mas o Espírito Santo preencheu de uma forma que eu acredito que se o meu pai voltasse, ele não seria capaz de fazer o que o Espírito Santo fez dentro de mim. Ele mudou completamente, mudou a minha visão, saiu os traumas, saiu os complexos, saiu aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia. Eu me tornei uma nova criatura a partir daquele dia em que o Espírito de Deus veio sobre a minha vida. Todo mundo que eu encontrava, eu queria falar de Jesus, eu queria dividir aquilo que estava dentro de mim. E nasceu o desejo de servir a Deus, servir a Deus, de transmitir, de levar para as pessoas aquilo que eu havia recebido. Depois de alguns anos, conheci a minha esposa, nos casamos e fizemos a obra de Deus em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Foi quando o Espírito Santo nos chamou para fazer a obra de Deus na África, que sempre foi o meu sonho. O que nos sustentou, o que me sustentou, o que tem me sustentado é o Espírito Santo. E nós estamos prontos para o que der e vier. Vem o que vier, nós estamos prontos, porque essa força que Ele nos deu, nos sustentou até aqui e vai nos sustentar até o fim. E nós estamos prontos, porque essa força que Ele nos deu, nos sustentou até aqui e vai nos sustentou até aqui e vai nos sustentou até aqui e vai nos sustentou até aqui.